Moleque ruim Caralho Fala pra ela seu zap Aê, aê, né? Que beat maneiro Sei lá, cê é de outro planeta Essa novinha tá muito embrasada Na onda do lança, na onda da bala Dá pra ver que ela é o trem Dá pra ver que ela é o trem Dá pra ver que ela é o TES Quebra de ladinho Ela passa, passa, passa Passa, 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 joga Ela joga TES Ela joga TES Pra que ela é a guerra de ladinho TES Ela é o TES Pra que ela é a guerra de ladinho Na hora do ato Ela me pede lança e marola Na hora do ato Ela me pede lança e marola Pra fumar babá na pica Pra forar babá na bola Pra fumar babá na pica Pra forar de lança e marola Pra fumar babá na pica Pra forar de lança e marola Pra fumar babá na pica Pra forar de lança e marola Pra fumar babá na pica Pra forar de lança e marola Ela usa a droga sim Eu nem uso, mas sequer vou proporcionar Quer bafar ou fazer fumaça, chamar suas amigas pra participar Fica à vontade, o resumo é o mesmo da noite e não vai mudar Você vai pegar na pica, botar na boca e passar pra tuas amigas depois que chupar Você vai pegar na pica, botar na boca e passar pra tuas amigas depois que chupar Você vai pegar na pica, botar na boca e passar pra tuas amigas depois que chupar Fica à vontade, o resumo é o mesmo da noite e não vai mudar Você vai pegar na pica, botar na boca e passar pra tuas amigas depois que chupar Ela passa, 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 passa a jogar Ela passa, passa, vai Passa na língua e na cabeça da minha pica e repensa Ela joga Ela joga Quebra, quebra, quebra de lá Quebra, quebra, quebra de lá